Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Meus amados, que bênção estarmos juntos e é um privilégio poder partilhar com vocês a palavra abra sua bíblia comigo, por favor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2 Efésios, capítulo 2 Apóstolo Paulo, diz o seguinte nesta carta, nesse texto Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida, juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas amém meus amados o apóstolo Paulo planta a igreja de Éfeso na sua terceira viagem missionária ele ficou naquela cidade cosmopolita de mais de 300 mil habitantes cerca de 3 anos e experimenta ali um dos maiores reavivamentos da história a ponto daquela cidade fortemente marcada pela idolatria porque hospedava o templo da deusa Diana uma das sete maravilhas do mundo antigo durante o tempo que Paulo ali passou o comércio dos nichos do templo miniaturas do templo que era o principal produto de souvenir para os turistas entrou em colapso uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo e as pessoas convertendo-se a Cristo rompiam com essas práticas queimando seus livros de magia em praça pública a palavra de Deus prevaleceu na cidade igrejas foram plantadas na província da Ásia Menor porque Éfeso era a capital dessa província igrejas estabelecidas em Esmirna em Pérgamo em Teatira em Sardes em Laodiceia em Colossos em Herápolis aquela igreja veio a se tornar a mais expressiva igreja do Novo Testamento suplantando inclusive Jerusalém e Antioquia o apóstolo João primeiro depois do martírio de Paulo Timóteo foi o pastor da igreja depois o apóstolo João foi pastor da igreja onde morou com Maria mãe de Jesus nessa cidade e agora Paulo está preso em Roma na sua primeira prisão quando escreve esta carta à igreja e esta carta nós a chamamos de a carta mais eclesiológica do Novo Testamento a carta que trata com mais eloquência sobre a doutrina da igreja no capítulo primeiro Paulo menciona o projeto eterno de Deus o plano eterno de Deus na nossa redenção onde o pai planeja escolhe soberanamente o filho historicamente realiza a obra da redenção na cruz e o Espírito Santo aplica esta obra da redenção em nosso coração como selo como penhor da nossa redenção ainda no capítulo primeiro o apóstolo Paulo orou pela igreja para que ela pudesse ter discernimento compreensão desta gloriosa obra que Deus realizou em seu favor mas no texto em apreço em tela o apóstolo Paulo vai mostrar como é que esta salvação ocorreu historicamente ele vai mostrar como nós saímos da sepultura para o trono da morte para a vida da escravidão para a liberdade de uma situação de depravação total para um estado não só de glória da nossa salvação mas a ponto de estarmos assentados com Cristo acima de todo o principado e potestade esse texto pode ser compreendido de quatro maneiras dos versos 1 a 3 o pecado a obra do pecado contra nós segundo dos versos 4 a 9 a obra de Deus por nós terceiro versículo 10 parte A a obra de Deus em nós e em quarto e último lugar versículo 10 parte B a obra de Deus através de nós então são quatro verdades que estão postas aqui o pecado trabalha contra nós Deus trabalha por nós Deus trabalha em nós Deus trabalha através de nós vamos olhar portanto esses quatro pontos nesse texto lido a primeira informação que nós temos é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados penso que não há nenhuma verdade mais clara contundente do que esta para provar aquilo que mais tarde foi chamado de depravação total nós somos absolutamente incapazes de por nossa iniciativa escolhermos a Deus ou corrermos na direção da salvação a realidade do homem sem Cristo é que ele está morto e a palavra no grego aqui é a palavra necros de onde vem a nossa palavra necrotério a ideia é de morto mesmo um morto não tem percepção ele não tem decisão ele não tem sentimento ele não tem iniciativa se estas verdades se aplicam ao corpo físico estas verdades são reais também na vida espiritual o homem sem Deus ele não tem apetite pelas coisas espirituais o homem não regenerado ele não tem nenhum desejo das coisas do céu ou o senhor entra na história dele tira o tampão dos ouvidos a venda dos olhos ou o senhor arranca o coração de pedra e dá um coração de carne ou o senhor entra na sua história e o regenera e dá a ele a benção do novo nascimento ele estará para sempre ilhado isolado separado de Deus esse texto retrata não apenas como está morto mas retrata também a causa da morte estando vós mortos nos nossos delitos e pecados a ideia do delito é de estar fora do caminho ou pisar fora do caminho e a ideia do pecado é a ideia de errar o alvo o homem é transviado e o homem não acerta o alvo esse é o pecado mas o texto retrata para nós que o homem também antes da sua conversão ele é um ser rebelado contra Deus e ele é desobediente e ele está escravizado por três fontes primeiro vejam vocês que o homem é escravo do mundo nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo a palavra mundo aqui não é natureza a palavra mundo aqui é um sistema posto no maligno essa esse corolário de valores na contramão dos princípios de Deus é a filosofia que governa o mundo é a cosmovisão na contramão daquilo que é verdadeiro daquilo que é santo daquilo que é puro daquilo que é digno é a sociedade sem Deus que se rebela contra Deus não tolera os preceitos de Deus abomina a lei de Deus e inverte os valores chamando luz de trevas e trevas de luz o homem sem Cristo ele está prisioneiro desse sistema ele tem uma viseira ele só enxerga dentro dessa perspectiva ele só enxerga a vida com esses óculos por essas lentes ele é escravo do mundo mas o texto vai nos informar que o homem também sem Cristo ele é escravo do diabo olha aí versículo 2 segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência meus amados isso não é uma pessoa só aquela que é depravada que é uma vida imoral uma vida de violência uma vida completamente chafurdada no pântano da iniquidade não o homem sem Deus seja aquele de mais alto padrão intelectual seja aquele de refinada cultura de douto saber seja aquele religioso até mesmo aqueles que estão afundados no pântano da iniquidade todos os homens que não estão em Cristo estão debaixo do controle do diabo não existe uma zona neutra não existe um em cima do muro não existe alguém meio cristão e meio pagão não existe alguém meio salvo e meio condenado o que a Bíblia diz é que se você não está em Cristo você está na casa do valente guardado em segurança por ele e esse valente é o diabo na casa dele se você não está em Cristo você está no império das trevas não há uma outra alternativa e essa é a verdade posta aqui mas a terceira coisa que esse texto informa é que o homem sem Cristo além de estar escravo do mundo e do diabo ele também é um escravo da carne veja comigo o verso 3 entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos vejam vocês que carne aqui não é a nossa estrutura física não é nosso corpo físico não carne aqui não é físico é um conceito moral é por isso que a Bíblia diz que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus são os nossos desejos na contramão da vontade de Deus são aqueles impulsos que emanam do coração então o problema do homem não é aquilo que John Locke afirmou que o homem é uma tábua rasa uma folha em branco que o homem é produto do meio o pensamento do filósofo está errado o homem não é produto do meio o meio é que é um produto do homem não é o meio que corrompe o homem é o homem que corrompe o meio o mal não está fora o mal está dentro se você pudesse pegar uma criança que acabou de nascer isolasse essa criança blindando essa criança de qualquer influência externa ela seria má cresceria com todos os impulsos da maldade porque o mal está no coração foi isso que Davi disse em pecado me concebeu minha mãe o ímpio desvia-se desde a sua concepção então Paulo está dizendo que o homem sem Cristo ele é escravo do mundo ele é escravo do diabo ele é escravo da carne mas mais do que isso o homem é um ser não só assim mas ele é um ser depravado e essa é a ideia que segundo as inclinações da carne ele anda segundo as inclinações da carne e quando você vai para as obras da carne lá em Gálatas você vai perceber quão corrompida é a natureza humana e ele anda segundo essas inclinações então quando você vê a sociedade chafurdada no pecado não fique surpreso não é isso mesmo ela está seguindo o curso dela aí está uma submissão obrigatória é o pescoço na coleira são as algemas do pecado que leva o homem a essa depravação mas finalmente nesse sombrio diagnóstico do homem sem Deus Paulo vai dizer que o homem está condenado olha o finalzinho do verso 3 por gentileza e éramos por natureza filhos da ira como também os demais Paulo não podia ser mais contundente Paulo não podia ser mais claro Paulo não podia ser mais chocante no diagnóstico da sociedade sem Deus do que posta nesse texto fica claro portanto que o homem não pode ser salvo por iniciativa dele não é certamente o homem quem escolhe a Deus é Deus quem escolhe o homem não é o homem que passou a amar a Deus e então como resposta Deus passou a amá-lo o homem sem Deus ele não tem a mínima possibilidade de fazer escolhas é Deus quem o escolhe mas agora vamos olhar o segundo ponto que se o pecado trabalha contra nós Deus trabalha por nós volta a sua atenção para o verso 4 agora por favor para ver uma das palavras mais gloriosas da Bíblia e de qualquer literatura que você ler aquilo que nós chamamos de conjunção adversativa olha como começa o verso de número 4 mais essa palavra esse vocábulo esse verbete mais é uma conjunção adversativa a despeito da situação em que o homem se encontra de estar morto de ser escravo do mundo do diabo da carne a despeito do homem ser um ser depravado a despeito do homem ser um ser condenado mais mais Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com o que nos amou estando nós mortos nos deu vida juntamente com Cristo aqui entra meus amados irmãos esta gloriosa obra em virtude de que da misericórdia e do amor de Deus por você e talvez nós pudéssemos entender no versículo 5 quando diz que nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e ele usa dois conceitos aqui para retratar o amor de Deus primeiro misericórdia segundo graça qual a diferença entre graça e misericórdia graça é aquilo que Deus dá para você e você não merece misericórdia é aquilo que Deus não dá para você e você merece graça é o que eu recebo sem merecer misericórdia é o que eu não recebo apesar de merecer Deus Deus me dá salvação e eu não mereço isso é graça eu mereço juiz e condenação e Deus não aplica nem juiz nem condenação isso é misericórdia esse texto retrata para nós neste grande amor com que Deus nos amou que ele faz algumas coisas por nós primeiro veja você no versículo 5 estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida então salvação irmãos é uma ressurreição é o que a Bíblia chama de primeira ressurreição nesse sentido nesse sentido quando você é crente você morre uma vez e ressuscita e ressuscita duas está morto nos seus delitos e pecados você ressuscita espiritualmente e se você morrer você vai ressuscitar fisicamente todos nós que estamos aqui alcançados pela graça já passamos por uma ressurreição espiritual estávamos mortos e ele nos deu vida juntamente com Cristo não havia mínima chance de Deus maquiar um cadáver embelezar um cadáver botar roupas novas num cadáver enfeitar um cadáver eu conto um cadáver é preciso que haja uma ressurreição salvação não é maquiagem salvação não é mudar de hábitos salvação não é mudar de igreja salvação não é aprender alguns cacuetes religiosos salvação não é subscrever alguns ritos ou até mesmo um corolário de doutrinas salvação é o grande milagre da ressurreição nós estávamos mortos e revivemos nós estávamos perdidos e fomos achados nós estávamos na casa do valente e fomos libertos nós estávamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino do filho do seu amor louvado seja o senhor uma radical transformação operada por Deus na nossa vida mas notem comigo ainda que Deus nos exaltou no versículo 6 e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus meus amados irmãos nós já estamos agora nesta posição elevada sublime gloriosa posicional posicionalmente nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes acima de todo o principado e potestade o senhor não só nos salvou ele também nos elevou nos exaltou mas mais do que isso vejam vocês que todos nós que fomos alcançados pela graça somos uma espécie de troféus da graça de Deus olha o versículo 7 para mostrar nos séculos em douro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus ou seja você não vai para o céu para receber um troféu porque a salvação é de graça mas você estará no céu como um troféu da graça de Deus para mostrar para o mundo inteiro que a sua salvação foi obra de Deus foi graça de Deus e não merecimento seu mas agora amados eu encontro aqui há três verdades para mim muito preciosas sobre a questão da nossa salvação porque nos versos 8 e 9 há três verdades aqui dignas de nota primeiro é a causa meritória da nossa salvação é a graça segundo a causa instrumental da nossa salvação é a fé terceiro a evidência da nossa salvação são as obras o que é essa graça esse dom merecido em 1978 eu estava começando o seminário em Campinas e naquela ocasião houve uma cruzada no parque do Taquarau em Campinas e o pastor Batista Nilson Fanini era o pregador daquela cruzada eu acho curioso que há 45 anos eu escutei essa ilustração e nunca mais me esqueci dela e naquela ocasião Fanini pregava sobre Efésios 2 8 e ele disse o seguinte você quer saber o que é graça você quer entender o que é graça e ele contou uma história que aconteceu no Rio de Janeiro um professor de escola bíblica dominical recebia alunos de uma região muito pobre e com forte presença de violência e ele percebeu que aquelas crianças que vinham muitas delas maltrapilhas mal cuidadas mal vestidas e uma criança em particular chamou sua atenção vinha descalça com os pés no chão e então ele um dia tomou uma decisão já conhecendo mais de perto a criança sabendo onde ela morava passou numa loja comprou roupas comprou calçados comprou brinquedos e fez um bom pacote um bonito pacote começou a subir as encostas de um morro para levar o presente para a criança só que a criança não sabia que o presente era para ela cobiçando aqueles presentes ainda numa situação de risco social aquela criança pegou uma pedra atirou no seu professor ele caiu sangrando desmaiado porque a pedra atingiu a sua cabeça e a criança pegou o pacote correu para casa quando o professor melhorou do revés dessa pedrada ele voltou à loja comprou roupas comprou calçados comprou brinquedos comprou os mesmos presentes e voltou a subir as encostas chegou naquele barraco bateu a porta o pai veio muito constrangido atender e o professor disse eu vim trazer esses presentes para o seu filho o pai num senso de justiça disse o meu filho não merece esses presentes foi meu filho que jogou aquela pedra no senhor o meu filho não merece esses presentes e o professor respondeu o seu filho não merece mas o seu filho precisa ele não merece mas ele precisa isso é graça eu não mereço mas eu preciso da salvação de Deus a causa da nossa salvação não é o que nós fazemos para Deus é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus a causa da nossa salvação é a graça e a graça está estampada na cruz ali Jesus nos amou ele amou não porque nós merecíamos alguma coisa diz a Bíblia que Deus nos amou quando nós éramos fracos ímpios pecadores e inimigos a Bíblia diz que o amor de Deus por você e por mim essa é a graça manifesta é um amor abundante porque derramou o amor no nosso coração é um amor imerecido porque nós éramos pecadores inimigos de Deus é um amor provado e a prova do amor de Deus é a cruz do Calvário onde Jesus deu a sua vida por você e por mim isso é a causa meritória da salvação a graça de Deus mas é uma segunda coisa que é a causa instrumental da salvação pela graça sois salvos mediante a fé entendamos isso irmãos nós não somos salvos pela fé ou melhor por causa da fé nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz foi o sacrifício de Cristo na cruz sacrifício substitutivo ele morreu pelos nossos pecados ele morreu no nosso lugar essa é a causa da salvação mas você se apropria dessa salvação pela fé a salvação é a mão estendida de um mendigo recebendo o presente de um rei esta é a fé não é porque você crê é por aquilo que ele fez por você você se apropria do que ele fez por você pela fé esta fé então é quando você se apropria daquilo que Cristo fez em seu favor por você na cruz do calvário esta é a causa instrumental mental mas qual o propósito qual a evidência disso as obras então agora veja você que Deus trabalha em nós por favor olhe o versículo 10 comigo pois somos feitura dele e eu gosto dessa expressão feitura porque a palavra grega aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra poema você é o poema de Deus você é a poesia de Deus Deus está escrevendo um lindo poema na sua vida talvez você responda aí pastor a minha vida deve ser um poema muito desconcertado parece que nada está rimando na minha vida calma Deus ainda está trabalhando e o Senhor Deus está esculpindo em você a beleza do seu filho Deus predestinou você para você ser conforme a imagem do seu filho talvez hoje ainda algumas coisas não estão enrimando na sua vida mas saiba disso Deus está trabalhando e trabalhando em você porque o projeto do Senhor não é apenas levar você para a glória mas é transformar você a imagem do rei da glória você esse poema que Deus está escrevendo há de expressar com tanta beleza a sua glória e a sua majestade a majestade do Deus eterno mas finalmente esse texto mostra que Deus trabalha através de nós porque é isso que está escrito no verso 10 parte B somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas então notem uma coisa você não é salvo pelas obras que você faz para Deus você é salvo pela obra que Deus fez por você onde entram as obras na nossa salvação elas entram não como causa mas como evidência alguns teólogos a partir de Lutero acharam que Paulo e Tiago estavam batendo cabeça porque Paulo diz que nós somos salvos pela fé independente das obras Tiago diz que sem obras a fé é morta eles não estão batendo cabeça eles não estão entrando em contradição eles não se contradizem eles se complementam Paulo Paulo olha para a causa da salvação e diz é só a fé Tiago olha para as consequências e as evidências da salvação e para a salvação pela fé e diz tem que mostrar obras a verdadeira fé produz obras se você é salvo a maneira de você mostrar para o mundo que você foi salvo pela graça mediante a fé é se você produz obras sabe porquê? porque agora Deus está trabalhando através de você você foi criada em Cristo Jesus para as boas obras na verdade as boas obras não é porque você é bom é porque Deus de antemão já preparou você com essa finalidade aliás Deus de antemão preparou as boas obras para que você andasse nelas tudo vem de Deus tudo procede de Deus ele que opera em nós tanto querer quanto realizar sabem porquê? porque não sobra nada para você e eu nos gloriarmos por nossa salvação a ele toda honra a ele toda glória a ele todo louvor porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas que Deus nos ajude que Deus nos abençoe que Deus traga refrigério para o nosso coração por sabermos nisso que se o pecado trabalha contra nós Deus trabalha por nós Deus trabalha em nós e Deus trabalha através de nós amém Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe